Música O dia enfim chegou O cordeiro foi cortado Ele vem para nos escapar Na porta o sangue está No crepúsculo da tarde Ele vem para nos escapar Todos nós serão livres O choro se humilhar Toda fome saciada Nossa voz Quero viver Não há Deus como nosso Deus Nossa força e canção Grandes coisas Ele fez Seu reino é pra sempre Tem palavras com o nosso Deus Nossa força e canção Grandes coisas Ele fez Seu reino é pra sempre Para nos dar Tua doce graça Morreu em meu lugar Não há Deus como nosso Deus Não são força e canção Grandes coisas Ele fez Um hino é pra sempre Não há Deus como nosso Deus Grandes coisas Ele fez Um hino é pra sempre